E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o que a gente está falando com vocês é o Panda Galera, eu estou aqui, Naruto Mobile Fazer uma partida aqui Com vocês É, botei 3x3, tá? Não sei, normalmente o 3x3 eles botam um evento Quando estão rolando um evento Mas eu não sei agora Espero que não esteja rolando um evento Porque eu queria mostrar pra vocês que Ou eu tenho que gravar de manhã Ou é bem antes Bem antes das 2 horas Se não eu Lá na China fica a passo do horário E eu não consigo gravar pra vocês Eu não faço ideia De que evento que é esse aqui Eu acredito que seja Um evento que eu estou pensando Que se for, eu vou falar se é ou não Eu já carreguei Espero que seja Só faltaria o nosso nível 90 Eu acho que eu já vi esse cara Esse cara é bom Ah, é esse aqui mesmo, galera Eu nunca ganho esse evento Esse evento É uma desgraça pra me ganhar Por causa do Legra Olha aí Tem mais pela demora Que meus negócios saem E revessa isso aí, ó Bem, como eu tenho que só pegar O que está acontecendo, gente? Eu não sei Viu, galera? Eu não consigo Eu não consigo É difícil Ah Eu não consigo, mano É como se fosse impossível Pra mim ganhar isso aqui Entende? E o Sasuke está ali Só pegando os negocinhos Morri Por isso que quando eu digo Que é difícil pra mim É difícil Se a gente tivesse um servidor aqui Esse evento aqui Ia ser mais fácil Mano, eu tenho que pedir O Sasuke de pegar o negócio Na verdade, todos eles Ai, eu vi, galera Eu não consigo Eu não consigo Perdemos já Ah, velho Vou nem tentar de novo, galera Eu acho Vou tentar só mais uma vez Com outro personagem Pera aí Eu morri uma vez Vou tentar de novo, galera Vou tentar de novo Botar outro personagem Oh, o Gara está liberado O Gara está liberado Pode usar o Gara Eu queria usar o Gara Pelo menos uma vez Vamos lá Espera aí O cara dá ok Só é pai Só é pai O nome dele Só é pai Ele vazou Opa, entrou outro Ih, vazou também Entrou outro Beleza Beleza E trocou Só dá go Última vez que eu vou tentar, galera Vai ser difícil Vai Complicado Eita Minato Itachi É, o chato também Desse modo É que Cai muito nível alto Do lado de lá E os nível alto Eu nunca joguei com nível alto No meu time Só foi do lado de lá Vamos ver Vamos ver o que vai dar aqui Sei que a gente vai perder Porque meu lag, né Vamos lá Nossa, a gente já começou tomando Okiru Não, sai de mim O que é isso, velho? Tô achando que eu sou outro Gara Eu e o Gara Disputando aqui Que acerta primeiro Só que ele me acertou primeiro E eu morri Eu falei Que eu falei, galera Que é O Gara é bom, galera O Gara Ele consegue Se segurar bastante Eita Foi mal, galera Live do Baraka Sai de mim Desgraça Matei 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 Eu também tô morrendo Aqui agora Eu vou ficar aqui Mano, se eu levar um golpinho Eu morro Eu morro Nossa, velho Tô, tô aqui ainda, mano Tô vivo, velho Será que é a primeira vez que a gente vai conseguir ganhar, mano? Será, galera? Será, galera? Será que é hoje? É hoje É hoje que o Pana ganha É hoje Mano, é muito... Ih, rapaz Ferrou Não 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 Perdemos Eu continuei com o negócio Mas o cara lá Como ele morreu Ele perdeu tudo Aí eles pegaram Perdi, galera Deve ficar... Ah, mano Quase Quase deu Fiquei de escondidão Quase deu Foi por pouco É, eu não tenho... Como eu não consegui nada, né? Então é isso aí, galera Esse é o evento que tá rolando Eu não tô fazendo porque Eu não vou ganhar É muito difícil, velho Eu tinha que tá com o time fechado Só pra... Só pra tentar, né? Pegar Mas vai ser meio difícil Isso, né? Os caras me carregarem Se eles quiserem também, né? Vai ser difícil arranjar a gente Pra ficar me carregando Então É isso aí, galera Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo Esse foi o evento Mais difícil pra mim Que eu já vi Até hoje Falou E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau